Está no ar a rádio Circo Circuito. Um pouco de oeléctrico, o Circo Eléctrico, o Circo Eléctrico, o Circo Eléctrico. Olá, está de volta o programa Circo Circuito. É verdade, ficamos um bom tempo fora, né? Tipo o Fábio, assim, em busca das canções perdidas. Mas nada melhor do que essa sensação de estarmos aqui junto com vocês, que são a razão suprema desse programa existir. Isso é justamente o tema do programa de hoje. A Volta, o Reencontro. Vamos começar aí com uma das bandas preferidas daqui da dupla, Brazilian Beatles com Volte Meu Bem. Bom, o conjunto durou de 65 a 68, e gravaram três belíssimos LPs pelo selo Polidor. Esse, na verdade, o último, já contava com um conjunto um pouco diferente, mais psicodélica, só olhar a foto da contracapa. E aqui é uma versão de Danny Comeback, com aquele fãs rasgado que acompanhou um conjunto do começo ao seu fim. Saudoso Elibarra. Vale a pena procurar os compactos dele depois de carreira solo também. Muito interessante. Muito raros, mas vale a pena. Com certeza. Na sequência, os conterrâneos aqui da Zona Leste de São Paulo. Os Raxixins com... Voltei demente. Mais uma grande faixa do LP homônimo dos Raxixins. Grupo já extinto. Porém, participando ainda nos projetos paralelos. Por exemplo, o documentário do Ronivon, né? Isso aí. Quando éramos príncipes. Isso, tá no YouTube disponível. Basta acessar lá e buscar, porque vale muito a pena. O Raxixins tocando e o Ronivon cantando. Incrível. Na sequência, Vanil com... Quero encontrar você. Bom, Vanil foi considerada a cantora sósia da Vanusa nos anos 70. E gravou esse compacto pelo Selucid. A faixa aceleradíssima. Vocês vão gostar bastante também. Na sequência, com uma pitadinha de Rogério Duprá, o bando com... Vou buscar você. Bom, a Polidor tinha os mutantes, mas também tinha o bando. Digo isso porque a criatividade se assemelhava muito em ambos os conjuntos. Gravar, infelizmente, só esse LP, muito procurado aqui lá fora, já é reeditado com uma faixa maravilhosa. Isso aí, mano. Enjoy. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Oh, meu bem Vou te ver o bem Eu disse que vou te ver o bem Vou te ver o bem A vida em que eu espero Vou te beber Cantando e tô chorando Não vou parar de gritar Ah, meu bem Volte, meu bem Eu grito, volte, meu bem Volte, meu bem Eu grito, volte, meu bem Volte, meu bem Volte, meu bem Volte, meu bem Eu grito, volte, meu bem Eu grito, volte, meu bem Volte, meu bem Tchau. 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 Tchau.